Seu Tatico tem uma pequena produção de hortaliças. É daqui que ele tira o sustento da família e também ajuda várias outras a ganhar o pão de cada dia. Só que com a proibição de funcionamento das feiras livres, o agricultor tem enfrentado dias difíceis com a incerteza de como vai ser o amanhã. A situação desse pequeno agricultor, da agricultura familiar, é muito delicada. Porque ele precisa plantar. Porque caso o comércio volte a funcionar, ele precisa ter a mercadoria para ser vendida. É uma questão de sobrevivência. Mas ao mesmo tempo, ele vive uma grande incerteza. Porque tudo isso que ele plantou, sem as feiras e com o comércio fechado, corre um risco grande de parar simplesmente no lixo. Porque não tem para quem vender. No ano passado, o pequeno agricultor teve um prejuízo enorme por causa do fechamento do comércio. Mas conseguiu sobreviver fazendo sacrifícios e apostando que 2021 seria um ano melhor. De lá para cá, seu Tatico viu a coisa só piorar. É no mínimo 80%. Porque a gente tem umas vendinhas aqui, mas é coisa mínima que não mantém a horta. Não é porque eu quero ganhar dinheiro, não. Eu acredito que não, porque a feira foi a época que a feira tumultuava. Hoje não. Hoje não tem aglomeração na feira. A filha do pequeno agricultor, que também é feirante, cobra uma posição das autoridades. Para ela, as feiras livres fazem parte dos serviços essenciais. E a proibição de funcionamento gera uma cadeia de outros problemas. Se eu não trabalhar, como é que eu vou pagar meu funcionário? Se o meu funcionário não receber, como é que ele vai tratar da família dele? Se ele não tiver dinheiro para ir no supermercado e comprar o alimento, como que o supermercado vai vender? Em 2020, os feirantes viveram uma situação bem semelhante. Com dificuldade para vender e sem o cliente para comprar, muitos chegaram a passar necessidade. A associação da feira RIP fez até uma campanha de arrecadação de alimentos para ajudar as famílias. Esse ano, a ação se repetiu para dar um suporte aos feirantes que não têm o que comer em casa. Sem muita opção, teve feirante que descumpriu as regras do decreto que manteve suspensas as atividades das feiras livres. O flagrante foi feito na feira do setor Pedro Ludovico, aqui em Goiânia.